Deu pra ver que foi quase mesmo, mas isso não te dá mais motivação, não? Tipo assim, cara, não foi dessa e vamos arregaçar na próxima? Ou não, você não tem essa? Não, com certeza, ainda mais por ver que no pódio eu já lutei com todas e não foi assim, algo que eu ouvisse e falasse, ah, não tem como. Tem como sim, eu já lutei com todo mundo que foi medalha ali, já ganhei de três das quatro, né? Então, assim, com certeza dá. E isso com certeza me motiva a querer de novo, a querer estar ali de novo. Eu sei que nesse processo de agora, pras próximas Olimpíadas, eu não vou cometer os mesmos erros que eu cometi antes. Então, tô muito mais motivada, assim. Já sei como que é e eu quero estar lá de novo, com certeza. Que bom, cara. É, quando você vai treinar, você fica pensando nisso ou não? São outras motivações? Sim, com certeza. Aqui em casa, todo lado que eu olho tem alguma coisa de Olimpíada. No meu braço, né? Ai, que legal, puxa. Então, assim, pra mim é a Olimpíada 24 horas. Antes de eu sair, tem até o... Lá na porta de entrada tem até uma foto ali do Paris 2024. Que legal. E toda vez que eu vou treinar, é a última, assim, a última coisa que eu olho antes de sair de casa, então... Pô, isso é legal. Dá uma reforçada, né? No coração ali. Porque a vida é difícil, né? Tem que dar. Pô, nem fala. Eu entendi aqui que a vontade de desistir é grande, né? É grande. A gente continua aqui mesmo. Pô, imagina, cara. Porque eu, quando eu era atleta, eu nunca cheguei no nível, assim, de vocês, né? De viagem internacional e tal. E já era vontade de desistir. Imagina o cara que tá ali mais ainda treinando, porque tá todo mundo querendo vir atrás. Deve ser uma, sei lá... Tem muita cobrança? Sua? Sua mesmo, não dos outros. Até mais do que dos outros. Às vezes eu me cobro mais do que preciso, assim. E isso talvez seja algo que me atrapalhe até um pouco. É muito bom, né? Claro, porque eu não... Tipo assim, você não vai me ver dando migué, por exemplo. Mas às vezes eu me cobro tanto que eu acabo me machucando, assim, em momentos que não preciso. Mas... E você tá morando no Rio, agora? Tô morando em Itaboraí. Aqui falam que não é Rio de Janeiro, né? É Itaboraí. Itaboraí, Itaboraí. É esse preconceito aí. O pessoal fala? Não sabia dessa, não. Fala, o povo daqui fala. Mas é Rio, sim. É uma horinha do Rio. Do Rio de Janeiro mesmo, a cidade. Mas é pertinho? É, uma horinha de carro e já chegou no Rio. Ah, tá. É Rio, então, né? Conversa essa da galera. Não é Rio. É, papinho. É que o pessoal vê assim, ah, tá violento pra caramba. Não, aqui não é Rio, não. Aqui é Itaboraí. É São Paulo, né? Desculpa. É, tipo isso. É, eu não avisei aqui pro pessoal que tá assistindo. Ó, pessoal, vamos tentar fazer uma horinha, né? Porque a Milena tem um compromisso aí, abrir um espaço na agenda pra estar aqui com a gente. E... Mas vamos tentar otimizar aqui, fazer o máximo possível. Se eu não perguntar tudo que eu quero aqui, né? Que é muita pergunta. Depois, se der pra ela, a gente faz de novo. Com certeza. Beleza. Como você chegou no Taekwondo, Milena? Como é que foi? Você caiu de paraquedas? Viu na televisão? Tipo, eu e meus primos treinavam e eu falei, eu quero fazer esse trem. Não sei como é que foi o seu. É, eu meio que fiquei de paraquedas, né? Eu, em 2011, finalzinho de 2011, quase 2012 ali, meu pai comprou um apartamento, né? Em São Caetano e aí a gente se mudou. E aí, nessa troca de cidade, troca de escola e tudo mais, eu comecei a estudar em período integral. Eu entrava às sete horas da manhã na escola do Saiaçu. E a minha irmã estudava à noite. Então, assim, pra minha mãe não ter que ficar indo e voltando o tempo todo. E também, pelo fato de eu estar engordando, né? Na época, que eu só comia e não fazia nada. Aí, minha mãe quis que eu procurasse algum esporte pra fazer. E lá em São Caetano tem um programa comunitário, né? Que é pros moradores de São Caetano e tem vários esportes, assim. Tem várias coisas que você pode fazer de graça. E aí, pro horário que eu tinha disponível, que era após as cinco horas, só tinha vaga no taekwondo e no judô. Os dois eram no mesmo lugar, assim. Era um tatame gigantesco. Aí, no meio, era separado por cone. E de um lado tinha judô e do outro lado tinha taekwondo. E aí, eu fui assistir uma aula. Judô, eu já sabia que eu gostava. Porque eu tinha feito quando eu era criança e não gostei. Eu odeio que as pessoas me agarrem. Aí, eu assisti o taekwondo, não conhecia. Mas já foi, assim, amor à primeira vista. Na hora que eu vi, eu gostei. E aí, no dia seguinte, dois dias depois, né? No caso, que era de, se eu não me engano, era segunda, quarta e sexta, as aulas. Eu fui fazer uma aula e me apaixonei, assim. Aí, foi quando eu comecei. Que legal. E tem biotipo ainda e deu tudo certo, né? É, graças a Deus. Hoje em dia, eu não me sinto mais tão alta, né? Mas, na época, eu achava que eu era alta. Tinha diferença. O pessoal da sua categoria é muito alto, não? É, é demais. Você vê a croata que foi campeã olímpica, acho que ela tem 1,83m. Ah, deu tamanho, cara. Caracas. Você tem qual altura? Ela, diga. 1,74m. 1,74m? 1,74m? Ah, é alta também. Aí, pontuando por baixo ali, né? É, mas é um alto normal, né? É, ela é alta. Pra mulher 1,80 e tantos, é muito, né, cara? Eu acho uma mulher com 1,80 muito grande, cara. Mas eu queria, tá? Você queria? 1,80m? Eu queria, eu queria. Só por causa do esporte, só. Não. Não, eu acho bonito. Ah, mete o salto, então, hein? Não, salto não, não. Ah, mete o salto. Não, não mete salto não, que é ruim pro joelho. Eu tô dando péssima recomendação pro atleta. Eu sou meio, eu sou meio estabanada. Do jeito que eu sou, eu posso virar o pé. Ah, é? Então, ainda tem essa, ainda. Não, não use salto, Milena. Por favor, o Brasil está pedindo. Não use salto. Tá bom, pode deixar. Você tem algum momento muito engraçado, assim, no Taekwondo, ou não? Que você lembra e você começa a rir? Que possa contar, né? Porque a gente, todo mundo tem, mas tem alguns que, não sei se pode. Cara, eu não sei. Eu lembro que na minha primeira competição, eu lembro, não sei se vocês lembram da Bruna e o Dac, que lutava. Lembro, lembro. E eu lembro que minha primeira competição, assim, foi lá em Beretim, foi a seletiva aberta, né? Ah, a cidade dela, né? Que ela mora lá. Isso. Aí teve a seletiva aberta e no dia seguinte a seletiva fechada pra seleção brasileira juvenil. E aí eu vi ela lá na arquibancada e olhei pra ela e ficava achando que eu ia lutar com ela. Tipo assim, eu lutava até 68, eu ia lutar 53 quilos. Não, 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 não. Tinha nada a ver, né? E aí eu fiquei assustada porque ela era muito grande e tal e aí... Eu lembro algo rápido, assim, que eu lembrei. Aí eu ficava olhando e ficava com medo porque ela era muito grande. Sempre que a menina é 15 quilos mais leve do que eu. E ela sabe dessa história ou não? Você não contou? Eu contei pra ela uma vez já, mas eu não sei se ela lembra. Que você tava com medo dela. Tava com medo dela. E ela devia estar lá, Deus me livre, né? Ficou fora. Não, ela tava lá, tipo, nem sei o que eu tava fazendo lá, porque era juvenil, competição. Eu acho que teve seletiva aberta também, adulto na época, mas não lembro. Entendi. E outra, ela era adulta. Ela era adulta, né? O que o Netinho tá falando? O Netinho tá falando aqui que você já tropeça sem salto aqui no chat. É, ele fica me zoando porque, na verdade, assim, eu tenho minhas perninhas meio tortinhas, né? Meu pé pra dentro. Ah, é? Na verdade, quando eu era criança, acho que era pra eu usar aquelas botinhas que corrigem, sabe? Mas minha mãe não quis porque a minha irmã sofreu demais usando. Ela sofria muito de dor e aí minha mãe não quis colocar em mim. Aí eu fiquei meio torta. De caraca, eu não sabia disso, né? Mas, assim, nada demais, nada demais. Eu só ando, assim, com o pé um pouco pra dentro. E aí, direto, eu tropeço com o meu próprio pé. E o Netinho sempre que tá perto, ele fica me zoando. E ele tá, tipo, desde 2014 perto, né? Então ele sempre vê umas tropeçadas. Sim, sim. Ele estourou pros jogos lá, né? Da juventude. É. Legal, pô. O Netinho é engraçado. Ah, uma história engraçada aí. Quando ele ganhou os Jogos Olímpicos da Juventude, eu fui a primeira a passar a máquina na cabeça dele. Ah, ele teve que raspar a cabeça, né? Odiando, né? Quem que foi que fez a aposta? Ele que fez, sozinho, não? Ele mesmo. Eu não sei se foi o mestre Riva que desafiou ele. Eu não sei. Fala aí, né? Eu não lembro. É, fala aí, Netinho. Eu sei que eu fui a primeira. Fui a primeira a passar a máquina na cabeça dele. Que mal. Eu vi o vídeo, cara. Porque da primeira vez que eu comecei com o piloto desse projeto aqui, eu fiz com ele, né? Aí eu fui assistir os vídeos, fiz uns cortes. E eu, caraca, moleque. Muito engraçado. Ficou feinho, vai, fala. Ficou feinho. É, não tem muita salvação, né, Netinho? Né, Netinho? Mas é isso. Que clamor não faz, né, Thaliska? É isso. E é, deixa eu já, falando de relacionamento aqui, você namora o preparador físico, né? Seu preparador físico. E você acha que atrapalha, que ajuda, vocês brigam por causa disso? Se não quiser falar, não precisa falar, tá? Porque tô metendo no assunto aí, mas eu nunca tive algum profissional que era do esporte. E, então, eu nem imagino como é que seja. Tem mais cobrança, menos cobrança. Você bota ele pra dormir na sala se o exercício for muito forte. Ai, quem dera. Não, assim, a gente é muito amigo, assim, né? Além de namorados, claro, nós somos muito amigos. Então, a gente vive o dia todo junto e ainda vai treinar. Claro que tem dia que é natural, né? Tem relacionamentos que a gente se desentende ou que discute. E aí, claro que dá uma raiva, né? Tipo, ah, briguei com ele agora pouco. Agora eu tenho que fazer o que ele tá mandando eu fazer aqui. E ainda mais eu vou ter que ficar cansando disso aqui que ele tá mandando eu fazer. Me matando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.